Este episódio é patrocinado pela Trig, o cartão de crédito oficial da Comic Con Experience 2018. E a novidade é que a Trig fez uma parceria com a DC e está lançando uma série limitada de cartões com personagens da DC Comics. Tem um do Batman, outro da Mulher Maravilha e mais um do Superman. Eu tenho o cartão Trig, já faz um tempão, e ele tem uns lances bem legais, como o cashback, quanto mais eu compro, mais eu recebo de volta, nesse mês mesmo eu descontei uma boa grana da minha fatura. E se você quiser, você pode doar esse valor do cashback para projetos de empreendedorismo social. Dá pra pedir mais de um cartão, dá pra aumentar e diminuir o limite de crédito, dá pra conferir fatura, gastos, limites, fazer bloqueio, tudo via aplicativo. Se você for a Comic Con Experience deste ano com um Trig nas mãos, você vai ganhar durante o evento 20% de desconto em todas as suas compras das lojas Harry Potter, Omelette e CCXP, e ainda dá pra assinar o Omelette Box Premium com 20% de desconto até novembro de 2019. No stand da Trig na CCXP 2018 ainda vai ter ações com entregas de brindes e eu acho que vou dar as minhas caras por lá. Acompanhe a Trig no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e descubra tudo o que vai rolar na Comic Con Experience 2018. Baixe o app, escolha o seu personagem favorito, peça o seu cartão Trig e aproveite todas essas vantagens com o cartão novinho da Trig com a DC na Comic Con Experience 2018, ou fora dela. Um monte de gente me pediu pra fazer vídeo sobre A Maldição da Residência Hill, a nova série de terror da Netflix, então vamos dar ao público o que o público quer. A Maldição da Residência Hill é uma releitura do famoso romance de Sheila Jackson sobre cinco irmãos que cresceram na mais famosa mansão assombrada dos Estados Unidos. Agora adultos, eles se reúnem para o funeral da irmã mais nova que cometeu suicídio e então eles precisam enfrentar os fantasmas do passado. Apesar de muitos destes fantasmas estarem apenas em suas mentes, outros podem realmente estar escondidos nos cantos escuros da icônica Casa da Colina. O romance A Maldição da Casa da Colina, de Sheila e Jackson, é considerado por muitos a grande referência quando o assunto é casa mal assombrada. A primeira versão cinematográfica Desafio do Além, de 1963, é considerada pelo diretor Martin Scorsese como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. É sim um grande filme, vale dar uma olhada, apesar de ser antigo e talvez não tão assustador assim para o público de hoje em dia. A segunda versão saiu nos cinemas em 1999, A Casa Amaldiçoada. Até tenta chegar perto do romance, mas se perde em efeitos especiais ruins que não assustam em nada. É bem ruim, nem tente ver. Essa terceira versão, agora como série, é de longe a melhor de todas. O diretor Mike Flanagan, que ficou conhecido por O Espelho, Hush, A Morte Houve, O Sono da Morte e Jogo Perigoso, faz um trabalho excepcional em A Maldição da Residência Hill. O enredo se desvia bastante da história original do romance, cria personagens, situações que não existem no livro e se passa boa parte do tempo fora da mansão assombrada. Abandona o conceito gótico e as vozes femininas e investe no luto e no trauma. Ainda assim, o resultado é uma série de terror que consegue ser mais interessante do que qualquer filme de terror de 2018, elegante, inteligente, comovente, sinistro e carregado de fantasmas no sentido metafórico e no sentido literal. A série segue duas linhas do tempo para contar a história da família Crane. A família é formada por Hill, o pai, pela mãe Olivia e pelos cinco filhos Steven, Shirley, Tell e os gêmeos Luke e Nell. A primeira linha do tempo, nos anos 80, acompanha a família logo depois que ela se muda para a residência Hill. A intenção era restaurar a casa e depois vendê-la. A segunda linha do tempo se passa nos tempos atuais, com os membros da família já adultos, cada um com seu trauma da experiência de ter vivido na casa. E graças a um acontecimento eles voltam a ser assombrados por aparições assustadoras e recorrentes, como a Mulher do Pescoço Torto ou o Gigante com Chapéu Coco. Os primeiros cinco episódios são inteligentemente divididos entre cada um dos irmãos, com saltos temporais que exploram o estado atual de cada um graças às suas experiências quando crianças. A narrativa visual é incrível, com destaque para a fotografia de Michael Fimonari e para o design de produção de Patricio Farrell. Uma das coisas mais legais é perceber que o enredo subverte o gênero Casa Mó Assombrada, sem deixar de lado alguns dos mais famosos clichês. Mike Flanagan tem o controle total da sua obra e consegue levar o público para um belo passeio, com incrível equilíbrio entre o sombrio e o suave. O sexto episódio é uma obra-prima da televisão, um triunfo visual absurdo, um exercício técnico e criativo virtuoso que eu não me lembro de ter paralelo. Esse episódio consegue ser em uma sala totalmente iluminada, com paredes verdes claros sem graça, mais assustador que quaisquer das cenas sombrias dentro da residência Hill. É montado em cinco longos planos de sequência, um deles com 17 minutos de duração, com a câmera serpenteando assustadoramente ao redor da família Crane. Levou um mês e meio para ser finalizado. Outra coisa legal é que os fantasmas estão por toda parte. Alguns você não tem como não ver, porque eles gritam na cara do espectador, mas há dezenas de outros sutilmente escondidos pelos cantos, como se fossem um geninho nos episódios da Xirra. Se você assistiu toda a série, pesquise sobre isso no Youtube. Se você ainda não assistiu, fique de olhos abertos, eles estão por toda parte. Apesar da série conseguir se manter sombria o tempo todo, o fato da Maldição da Residência Hill ter dez episódios de uma hora, ou seja, é tipo um filme de dez horas, faz com que a repetição se faça necessária. Só que essa repetição pode atrapalhar. É realmente assustador quando vemos a mulher com o pescoço torto pela primeira vez. Mas lá pela trigésima vez ela se torna tão assustadora quanto um tutorial de maquiagem de uma blogueirinha no Youtube. A gente não se pega muito nos diálogos por conta da qualidade visual da série, mas eles em geral são ruins. Isso atrapalha alguns atores que naturalmente são fracos, como Oliver Jackson Cohen, o que faz o papel do Luke. Ele é o grande ponto fraco da série. E o último episódio, meio estranho e até sincero, parece desequilibrado em relação ao resto da temporada. Me deixou com a nítida impressão de que a casa passou nove episódios tentando destruir a vida dos Crane, mas aí no último ela mudou de ideia. Uma coisa que me tirou um pouco da série, mas aí é um problema meu, nem todo mundo saberia dessa informação, é que a diferença de idade entre o Henry Thomas e o Timothy Houghton, os atores que fazem o pai das crianças nas linhas do tempo passado e presente, tem apenas dez anos de diferença entre eles. Sem contar que a lente azul gritante que o Henry Thomas usa para ficar com os olhos azuis do personagem que gradualmente vai se acinzentando também não ajuda muito. Mas, como eu disse, são pequenos detalhes que eu, um velho chato e rabugento, não consigo deixar passar. Vale e muito. Eu ouso dizer, sem medo de ser feliz, que A Maldição da Residência Hill é muito melhor do que Hereditário, o filme de terror queridinho deste ano. E com certeza A Maldição da Residência Hill vai aparecer em todas as boas listas de melhores séries do ano, merecidamente. Dizem que a história é fechada e que não teria como fazer uma segunda temporada, mas ela fechou deixando dezenas de pequenas pontas soltas, dignas de serem exploradas. Se a Netflix realmente quiser uma nova temporada, e eu acho que ela vai querer, pelo sucesso que foi a primeira, por favor, que seja sem os Crane, eles merecem seguir em frente. Seja membro do Clube de Canais do Nerd Rabugento, tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica nele e faça parte do Clube dos Rabugentos, custa R$ 7,99 mais barato que Misto Quente na Lanchonete do Chinês. Vai ter um ao vivo mensal exclusivo para os membros, que ainda vão receber antes de todo mundo uma edição do novo podcast mais rabugento que eu vou começar a produzir. E se você gosta de terror, procure no iTunes o podcast A Pequena Prosa dos Horrores que eu faço com o Getro e com o Otávio Gado, do Canal Super 8. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.